Enigma do Oriente O que essa pessoa acha do seu silêncio? Será que você está atingindo essa pessoa? Mentaliza aí Traz a energia desse ser humano pra cá Vamos desvendar, vamos descobrir O que essa pessoa acha do seu silêncio? Ninguém gosta quando a pessoa fica quieta, né gente? Vamos descobrir aqui Quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção Por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Quero agradecer também A todos os comentários Todas as indicações de tema E quero saber mais de vocês Conta pra mim Da onde você fala Qual o seu nome, que cidade Quero agradecer a todo mundo Que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem direto ou indiretamente Ajudado o canal, tá? E a partir de agora Vamos iniciar a nossa tiragem O que essa pessoa acha Do seu silêncio Opção 1, Inha Sam Opção 2, Santa Sara Kali Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Santo Expedito Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, Santa Sara Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Na área amorosa No relacionamento Opção 3, Santa Catarina Santo Expedito Opção 4 Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio Se você não conseguiu fazer a sua escolha E dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso Ok, pessoal? Vamos na nossa querida Santa Bárbara Minha Mãe Açã O que essa pessoa acha do seu silêncio? Lembrando que a opção 1 São para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado Vocês entenderam? Está tudo bem explicadinho, né, pessoal? Vamos lá, então Opção 1, Santa Bárbara Vou fazer direto assim, tá, pessoal? Oito Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio, tá bom? Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Lembrando que são para pessoas que já tiveram Alguma coisa com esse ser humano Compreenderam? Está bem explicadinho? Está no mínimo detalhe? Então vamos lá Para você que escolheu a opção 1 da Santa Bárbara O que essa pessoa acha do seu silêncio? Quero mandar alô para Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Goiás Meus amigos lá da Goiânia Oh, Goiânia Pessoal também da... Qual o nome aqui? Vamos ver se consigo ler isso aqui Eita, está meio difícil Nova Iguaçu, Rio de Janeiro São meus vizinhos Mandar alô para o pessoal de Niterói aqui, né? Bom Opção 1 Opção da Mãe Santa Bárbara O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente Essa pessoa acha Que tanto amor que dói Essa pessoa acha o seguinte Ela tem certeza que ela está te amando E por isso ela está com uma dor danada Querendo saber o que você está fazendo, tá? Mas essa pessoa aqui acredita muito Que vocês vão viver um grande amor ainda Uma nova etapa, tá? A pessoa acha que você está querendo atingir ela Com esse silêncio E ela está certíssima Que você realmente quer atingir ela Com o seu silêncio Mas essa pessoa acredita ainda Que você vai vir atrás dela Porque você demonstra ter muito sentimento por ela Então o seu silêncio também Está fazendo essa pessoa acordar E saber que ela gosta de você Porque está fazendo falta E quando a gente se sente falta Aí já viu, né gente? Aí a gente começa a demonstrar mais Essa pessoa também está com muito tesão, tá? Está com muito tesão em você É uma pessoa que eu vejo ela Um pouco insegura Com medo de você fazer algum tipo de besteira Você está forçando essa pessoa A ficar pensando em você Se seu objetivo era esse Você está conseguindo Por quê? Hoje essa pessoa pensa em você De uma forma muito maior do que antes Ela pensa na sua... Pensa em todas as suas qualidades Pensa na alegria que você trazia para ela Pensa no amor que você dava a ela Pensa nos momentos que vocês passaram Só que também é uma pessoa muito orgulhosa Ela está entendendo que você está fazendo um jogo E por isso que ela não se mexe ainda Mas essa pessoa está afastada de você pela mente E você está conseguindo Deixar a mente dela em você E ela não vai conseguir manter esse afastamento Por muito tempo Só se você quiser, tá? Por quê? Ela não consegue esquecer você Ela não esquece o passado Ela não esquece o compromisso que vocês tinham Tá? É uma pessoa que para te ver Ela vai fazer até uma viagem, tá? Ou vai te convidar para fazer uma viagem com ela Para tentar fazer as pazes Eu vejo que essa pessoa Ela está tentando conduzir as coisas com tranquilidade Está tentando fazer uma transição Para não poder mostrar para você Que ela está na sua mão Mas realmente você conseguiu atingir essa pessoa O seu silêncio está incomodando, tá? E ela está começando a ver as coisas de uma nova forma Eu vejo essa pessoa hoje Sabendo qual é o seu valor em relação a ela, tá bom? E com isso você está deixando essa pessoa sobrecarregada Por quê? Ela não está conseguindo fazer nada direito Porque ela fica olhando para o passado Pensando em você E ela vai se movimentar, tá? Ela vai realmente criar uma possibilidade para te encontrar Com algum tipo de desculpa aí Para poder se reaproximar de você Porque aqui existe amor Vocês estão afastados, mas existe amor O seu afastamento realmente está mexendo demais Com a mente dessa pessoa aqui, tá? Aqui, gente, tem muito desejo Você realmente despertou o desejo dessa pessoa E ela tem medo que você possa ficar com alguém, tá? Que você decida dar uma chance para alguém Ela tem muita paixão por você Muito tesão, muito desejo E ela vai fazer de tudo para ficar de bem com você E rápido, tá, gente? Não vai demorar muito Aqui ela vai agir rápido Porque realmente essa pessoa aqui Você conseguiu mexer com a mente dessa pessoa aqui, tá, pá? Essa pessoa aqui Ela vai querer uma notícia sua Vai te mandar alguma mensagem Não perdeu o fogo Ela vai querer se reconciliar com você E rápido, tá? Por quê, gente? Esse seu afastamento Esse seu silêncio Fez essa pessoa saber que ela te ama E com isso ela vai querer uma reconciliação Para trazer uma aliança para você De um compromisso sério Seja qual for o tipo de compromisso Essa pessoa vai te ofertar um compromisso sério Porque está doendo o que você está fazendo com essa pessoa Parabéns aí para vocês do número 1 Vamos ver qual é o conselho aqui para o número 1 Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 O recado da espiritualidade para você Que escolheu a opção número 1 Da Santa Bárbara é Você já conhece o parceiro romântico que procura Gente, essa pessoa é o seu parceiro romântico, tá? Codependência Ou vícios estão afetando a sua vida romântica Cuidado com seus vícios Cuidado com o padrão Que você acha ser certo Cuidado para você não judiar demais Para você não perder o amor da sua vida E você está entrando no momento Onde você está mais atrativa Ou mais atrativo Tá bom? Ou seja Essa pessoa vai ficar doida Porque você está no seu melhor momento Entendeu? E outras pessoas também vão começar a te olhar mais aí Bom É assim que essa pessoa do número 1 Está com o seu silêncio Com o seu afastamento Tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo Mas é o 2199-703-7548 Fazemos qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Estamos com uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá, pessoal? Jogamos busos, tarô E também baralho cigano Quero agradecer a todo mundo Que faz do canal Enigma do Oriente Esse sucesso Eu leio todos os comentários que vocês colocam E tenho uma gratidão por todos eles Tá bom, pessoal? Vamos agora para o número 2 Como essa pessoa está com o seu silêncio Com o seu afastamento Mentaliza, pessoal Mentaliza essa pessoa E traz a energia dela para cá Como essa pessoa está Com o seu silêncio Com o seu afastamento Somos do canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo com seus amigos Com aquela sua amiga que está precisando Com aquele seu amigo que está precisando Como essa pessoa está Com o seu afastamento Com o seu silêncio Vamos ver Vamos descobrir Como essa pessoa está Com o seu silêncio Com o seu afastamento Opção 1 Opção 2 Santa Saracali Para quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver Como essa pessoa está Esse aqui está mal Mentaliza, mentaliza, mentaliza A pessoa Traz a energia desse ser humano Para cá O engraçado é que as cartas se repetem Gente, é muito doido Então, para você que escolheu O montinho 2 O montinho da Santa Saracali Rainha do povo cigano Como essa pessoa está Depois do meu silêncio Do meu afastamento Igor Vou te contar Está com a energia Está com a energia De estar carregando O mundo nas costas Nada dá certo O caminho está cheio de espinhos Está triste Está mal Não está bem Você realmente Está conseguindo Esse objetivo Seja ele qual for Essa pessoa está mal A pessoa não está bem Pensa demais em você Hoje, hoje Essa pessoa está Com o desejo De renovar as coisas Ela está pensando Muito em você E está sentindo A necessidade De sentar E conversar com você Para tentar resolver Essa questão É uma pessoa Gente Que ela já está Planejando Ir atrás de você Para conversar Por que? Esse ser humano Que é uma reconciliação Com você Esse ser humano Aqui Entende que te ama E quer te dar valor E está arrependido Por não ter dado valor antes Arrependido Ou arrependida Essa pessoa aqui Eu vejo Que ela quer Uma nova etapa Com você E ela está Sentindo muita dor Com esse afastamento Que você provocou Com o seu silêncio Essa pessoa aqui Tem medo aqui De te perder Tá gente? Vejo que essa pessoa aqui Até tentou Tá? Ficar com outras pessoas Se envolver com outras pessoas Mas não Conseguiu Porque Estava lá você Na mente dessa pessoa Tá? Então essa pessoa Realmente Não consegue Ficar longe de você Por isso que ela quer Um reinício Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Que tem todas as qualidades Que ela quer É uma pessoa Que no momento Está sendo Manipulada por você De uma maneira Que Ela realmente Não entende Por que está fazendo isso Com ela E está doendo Ela até acha Que você está Atrapassando Você está fazendo Uma trapaça Você está fazendo Uma pegadinha Com ela Que está machucando Muito Tá? Essa pessoa aqui Ela te deseja muito Realmente Melhor com todo mundo Porque são várias pessoas Entendeu? Então tenha um pouco De compreensão Essa pessoa aqui Gente Ela vai agir Ela vai tomar iniciativa Vai atrás de você Tá? E eu vejo Que vocês vão Que vocês vão fazer amor Ainda E vocês vão Ter uma reconciliação Tá? Ter uma reconciliação Porque é da vontade Dessa pessoa E mesmo você Se afastando Você Ficando calada Ou calado Você também Sente a mesma coisa Por essa pessoa Esse castigo Que você está dando Realmente Fez essa pessoa Dar uma acordada Né gente? Porque era uma pessoa Que não queria muito compromisso Mas Agora doeu Ela viu que Tem que valorizar você Recado do universo Para você As cartas parecem Que elas se complementam Né pessoal? Lembrando Não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp 21997037548 Recado do universo Para você Sobre essa situação Do Montinho 2 Da Santa Sara Cali é É seguro para amar É seguro para você amar Gente Abra o seu coração Para dar e receber o amor Perdoar é aprender Conforme você libera a cura Conforme você perdoa Você atrai o amor Você atrai as coisas melhores Para você E aqui a carta sai Reconciliação Alguém do seu passado Está de volta Na sua vida Parabéns para você Que escolheu O Montinho 2 Como eu já havia falado Essa pessoa Quer uma reconciliação Com você Depois Que você está fazendo Essa arte mãe Tá minha querida Meu querido Bom gente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção aí Que está rodando Tá Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Últimos dias Resposta A gravação de áudio Pelo Whatsapp Só para os inscritos Do canal Jogamos Busio, estarou E também Baralho e cigarro Vamos para a opção Número 3 Opção número 3 Santa Catarina Pessoal Opção número 3 Santa Catarina Como essa pessoa Está depois Do seu silêncio Do seu afastamento Lembrando Aqui para pessoas Que nunca tiveram nada Uma amizade nova Uma amizade antiga Uma pessoa Que você está conhecendo Mas você ficou em silêncio Você parou de procurar Entendeu? Você deu uma afastadinha Como essa pessoa está Em relação a você Mentaliza a pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Somos do canal Enigma do Oriente Não me canso De falar É o canal Da coruja Como essa pessoa Está Depois do seu silêncio Depois do seu Afastamento Vamos lá Para você Que escolheu a opção 3 Você nunca Teve nada Com essa pessoa Como essa pessoa Está Gente Depois que você Se afastou Como essa pessoa Como essa pessoa Está Está mentalizando Mentaliza essa pessoa Por favor Vamos Que está 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 Ela está jogando Eu vou jogar Também Ele está jogando Eu vou jogar Também Está vivendo a vida Em momentos e momentos Não está procurando Pensar em nada Está bom Está tentando Forçar uma situação Aonde ela É como se ela estivesse agindo Como você Eu não estou nem aí Entendeu? Eu vou viver minha vida Momento a momento Se ela me procurar Beleza Se não me procurar Está bom também Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que ela está presa Por mais que ela tente Demonstrar para você Que ela está bem Que é o que ela está Tentando fazer É mentira Ela está mal Na verdade Na verdade Ela está mal Você conseguiu Acertar Afetar essa pessoa Ela está tentando Demonstrar para você Que está feliz Que está tranquila Que está levando a vida Só que não está Ela está sentindo mal Ela está presa Não está como antes Está fazendo comparação A vida dela com você E sem você Entendeu? Está te comparando Com outras pessoas Mas não adianta Ela não chega a lugar nenhum Sabe por quê? Porque essa pessoa te ama Vocês Têm uma integração Muito forte Essa pessoa Ela pode rodar Mas ela vai voltar para você De uma certa forma Por quê? Essa pessoa Tem muito a colher Com você Essa pessoa Ela não quer Dar o braço A torcer Mas ela já Tem uma paixão Por você Já tem um desejo E isso está mexendo Demais com a cabeça Dessa pessoa Por isso Que eu falo Para você Que essa pessoa Ela vai se reaproximar Mas com mais intensidade Do que antes Com desejo Seja Qual for o desejo Gente Essa pessoa Vai se aproximar De você Com um desejo Enorme Entendeu? Porque ela precisa Ela precisa De você Na vida dela Você faz bem Para essa pessoa E para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Que é a opção 3 Vocês vão ter Alguma coisa assim Porque você Traz cura Para o coração Dessa pessoa Você faz ela Ser um ser humano Melhor Você está fazendo Ela renascer Ela que eu falo No sentido de ser A pessoa Independente do sexo Então quer dizer Você completa Essa pessoa Entendeu? Você mexe Com ela Não adianta Já está Já tem um elo Já tem uma integração Vindo da espiritualidade Por isso Que você se completa De uma forma Mais Mais certa Uma forma mais Mais completa Para algumas pessoas Aqui Essa pessoa Tem até Uma outra pessoa Entendeu? Mas eu vejo Que essa pessoa Vai cortar Esse ser humano Da vida dela E vai entrar Você Por isso Que essa pessoa Também É uma pessoa Com muita crença Limitante É uma pessoa Que tem que fazer Tudo certinho É uma pessoa Que tem muita Moralidade É uma pessoa Ela é uma pessoa Muito honesta Entendeu? Mas essa pessoa Aqui não vai conseguir Se segurar E esse seu silêncio Realmente fez Essa pessoa Acordar para a vida Entender a importância Que você tem Para muitos aqui Você ainda vai ter Um relacionamento Com essa pessoa Gente Essa pessoa aqui Sente muito A sua falta Entendeu? Você Dá uma base Para essa pessoa E com isso Ela pensa demais Em você Mas como eu falei Não tem como Combinar com todo mundo Por isso É a importância De você fazer Uma consulta Particular O whatsapp Está na descrição Do vídeo Mas é o 2199 703 7548 Qual o recado Do universo Para essa situação? Chamando a sua Alma gêmea Suas orações Afirmações Reza Macumba O que você vai fazendo Está fazendo Essa pessoa Chegar até você A espiritualidade Está trazendo Essa pessoa Para você Faça um esforço Grande amor Vale a pena Entendeu? Um grande amor Vale a pena É o que o universo Fala para você Lua de mel Logo logo Você vai estar Com essa pessoa Aqui pessoal Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa Logo logo Vocês vão ter Alguma coisa assim E ela está sentindo Muito seu afastamento E está sentindo Muito seu silêncio Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Você já sabe Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Tudo bem? Vamos agora Para a opção 4 Santo Expedito Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Também Tá pessoal? Opção 4 Santo Expedito Mentaliza Essa pessoa Por favor Traz a energia Dela Para cá Opção 4 Santo Expedito Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa O que ela Acha do seu silêncio Do seu afastamento Mentalizou a pessoa? Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Temos uma promoção Pessoal Eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar Vamos na opção Número 4 Santo Expedito O que a pessoa Acha do seu silêncio Mentaliza Por favor A pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá O que essa pessoa Acha do seu silêncio Lembrando É uma opção Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade Nova Uma amizade Antiga Uma pessoa Nova Que você está Conhecendo Mas você Se afastou Então pessoal Para você Que escolheu A opção Número 4 De Santo Expedito O que essa pessoa Acha do seu silêncio Do seu afastamento Pessoal Essa pessoa Está triste Está sofrendo Realmente A pessoa Não está bem Depois que você Se afastou A pessoa Sente muita Saudade De você Realmente Vocês tem Uma conexão Muito forte A pessoa Pensa muito Em você E tem Muita saudade Só que Essa pessoa Aqui Ela acredita Que vocês Vão se equilibrar Que logo Logo Vocês vão Voltar A falar Eu vejo Algum tipo De decisão Que vai ser Tomada Para vocês Voltarem A se falar E com isso Vai ter Um reinício Vai ter Novos caminhos Para vocês Essa pessoa Está sofrendo Com seu afastamento Mas eu vejo Que ela está Buscando forças Porque Ela acredita Que vocês Ainda vão Voltar a se falar Eu vejo Eu vejo Eu vejo Outras pessoas Ajudando Vocês Para vocês Poderem Ter Essa volta Voltar A se falar E com isso Construir Um elo Aqui Luz Hoje Essa pessoa Essa pessoa Sabe O que ela Quer E o que Ela quer Está baseado Em você Entendeu O que ela Quer é você Na vida Dela Tem muita Saudade Aqui Então Depois Desse Afastamento Dessa Pessoinha Essa pessoa Está vibrando Por você O que Uma reconciliação Uma reaproximação Com você Deixe seus amigos Ajudarem De novo Confirmando Pessoas Vão Fazer vocês Se reaproximarem Vai ser muito Bom Para os dois Para vocês Dois Fique Otimista Sobre a sua vida Amorosa Pensamento Positivo Trarão Amor Até você Gente Você Essa pessoa Aqui Por mais Que vocês Nunca Tiveram Nada Vocês Vão Ter Essa pessoa Está na sua Linha de vida E o seu Afastamento O seu silêncio Está mexendo Muito Com o emocional Dessa pessoa Aqui Somos do canal Enigma do Oriente Se você gostou Deixe um coração Deixe o seu like Não tem como Combinar Para todo mundo As tiragens Por isso Há necessidade De você fazer Uma consulta Particular O whatsapp Você já sabe Está na descrição Do vídeo Mas é o 2199 703 7548 Obrigado Tudo